Nós estamos aqui no lugar onde há 50 anos atrás o Senhor derramou o Seu Espírito sobre a Igreja Católica. Foi o Pentecostes da Igreja Católica. Foi um pedido do Papalhão III que passou um longo tempo, mas Deus atendiu. No dia 15 de fevereiro de 1967, o Espírito foi derramado de maneira maravilhosa sobre a Igreja e sobre o mundo. E o que nós queremos é que nessa comemoração, novamente, o Espírito se derrame, como essa cachoeira de água, sobre o Brasil, que precisa tanto, sobre as Américas, também elas precisam tanto, e sobre o mundo, que um novo Pentecostes venha a acontecer. Esse é o pedido também do Papa Francisco, que um novo Pentecostes aconteça, quando comemoramos 50 anos, o jubileu da renovação carbonática católica no mundo. Deus abençoe-nos e nos traga um grande derramamento do Espírito Santo.